Gravei esse pretinha que teu bumbum balança Gravei esse loirinha que teu bumbum balança Gravei esse moreninha 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 que teu bumbum balança Vamos lá, rapaz. Vai, Jamey! Uuuuh! Olha a câmera! Uuuuh! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Maurício! Maurício! Música 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 O Bofão careca, o Bofão careca! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL